E essa música chega dessa dor, e aí, um desses dias, uma mulher foi lá, e lá é um pouco escuro, né, o bar, assim, ela falou pra mim, eu vim aqui pra conversar com você, eu falei, o que houve? Ela falou, é, eu tive um problema na minha vida e tal, eu fui traída, peguei meu marido com a minha prima, na minha casa, é, e, bom, minha vida, enfim, virou um inferno e tal, eu falei, nossa, onde ela quer chegar? Moral da história, daí, o marido dela tava do lado, ela falou assim, que pegou ele, né, com a prima, como eu já falei, ela se separou, mas ela se separou gostando, porque eles tinham um filho, e, e aí, o cara tentava procurar ela, ela evitava, até que um dia o cara mandou essa música pra ela, que se chama Chega Dessa Dor. Conta um pouquinho, mãe, assim, e aqui nós vamos só um desses, a gente vai um pouquinho, lógico, se quiser pegar o cavaco, ficar à vontade, pode fazer a capela aqui, então, é, deixa a vaidade, vem pra mim, Viver sem rumo é tão ruim, sempre fui sonhador, quero continuar, todo casal tem vendaval, um contratempo é natural, mas quando existe amor, nada pode apagar, aí vem a frase que ela, Juro se você voltar, pode o mundo terminar, ninguém pode separar, quando existe amor, amanhã quero acordar, e aí, a letra é uma letra assim, tal, que fala de um casal que briga, todo casal tem seus problemas, e aí o cara mostra, manda a música pra ela, e ela se emocionou, acabou ligando pra ele, e aí ele pediu perdão, falou, quero voltar com você, se minha vida está estacionada, ela falou, eu volto com você, mas se você for na minha casa, falar com a minha família, e ele fez isso, ele foi até a casa dos pais dela, se ajoelhou, pediu perdão, e disse que queria cuidar do filho dele, criar o filho dele, e ele acabou voltando, então, entre um dos combinados dele, era ir me contar essa história, e aí, nesse dia, eu não conseguia nem tocar, porque eu fiquei muito emocionado com a possibilidade da música ajudar, entre aspas, a união deles, então, isso pra mim é muito mágico, assim, essas histórias, eu falo, nossa, fiz uma música em casa, como eu falei, essa música em mim do Tiago Alexandre, e aí a gente conseguiu entrar na vida das pessoas, fazer um casal entre aspas, pra voltar, né? Fez o bem. Fez o bem.